Bom dia, bom dia, galera! Bom dia, pessoal! Pessoal, hoje eu estou aqui em Neirópolis, na Rens. Eu cheguei ontem à noite, eu fiz uma correria, gente, pra carregar e cheguei aqui ontem, fui ali da entrada na minha nota, na minha nota, no meu carregamento. Resultado, não tinha mais a carga, porque a carga era uma carga de urgência, já tinha sido carregado. A primeira carga era pra Jacareí, São Paulo, foi carregada. A segunda carga era de um dia ir também em São Paulo, também foi carregada. Aí eu fiquei aqui, então o que eu vou fazer? Faxina. Hoje eu vou fazer faxina na minha cozinha. Tá muito suja, tá muito feia, porque pra cima no Pará, ali, tem muita poeira. Eu peguei estrada de chão. O caminhão tá imundo, eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui a sacolinha. Eu pendurei uma sacolinha ali pra ir botando a sujeirinha. Gente, eu vou mostrar pra vocês, tá? E como que tá esse caminhão. Vamos lá, peraí. Pessoal, eu quero mostrar pra vocês como é que tá a minha casinha. Ela tá muito suja, gente. Olha. Olha aí a sujeira. A gente não vê mais nem a cor do tanque. Tá tudo muito sujo. Olha. Olha a sujeira, tá? Olha só o barro por baixo. Eu peguei muito... Eu peguei aquela estrada de chão ali no Pará, antes de maravá. E vamos continuar aí a missão. Olha só. Olha como que tá isso. Vou entrar aqui por baixo da carreta. Olha isso. É, pessoal. Eu fiz uma volta ao mundo. Olha a minha caixa de cozinha. Como é que tá a caixa de cozinha. E, consequentemente, por dentro tá tudo revirado, porque veio pulando e deu uma pipoca, né? Aí, hoje eu vou tirar o sábado de folga. Olha aí, gente. Olha isso. Muita sujeira envolvida, né? Olha por cima aqui. Aonde pegou o barro, foi grudando. Um pouco já bateu aí. Mas o barro é com força. Dá um barreiro só. Até a escadinha. Até a escadinha tem barro, olha. E hoje, como eu vou tirar uma folga aqui, né? Olha só, pessoal, aqui por baixo. O barro que pegou. Pegou muito barro. Enfim, a casa toda... A casa toda tá suja. A casinha toda tá... Tá suja. Então, eu vou... E aí... E aí... E aí... E aí Então vocês viram galera Eu dei um giro em volta da carreta Pra mostrar pra vocês tudinho Como é que ela tá Ela tá toda suja, toda, toda Desde a gabine até lá atrás E... Mas eu não posso lavar na estrada Então vou ter que esperar chegar em Joinville Pra poder lavar a carreta lá no posto Bonesse E vou ter que ficar assim né Com ela suja Por dentro eu vou limpar Daqui a pouco eu vou esfregar os tapetes E vou tirar o pó né Por dentro Que isso eu posso fazer E vou limpar a minha caixa de cozinha E dar uma organizadinha Porque eu tô assim Contando nos dedos os dias De instalar a minha outra caixa nova Gente E tô igual guri pequeno Agoniada, nervosa por causa disso Daí eu achei que eu ia carregar Pro Paraná Ou pra Santa Catarina Acabei que não carreguei Acho que vou carregar pra São Paulo mesmo Aí já fiquei fazendo uma choradeira Porque eu queria passar lá Pra ver como é que tá as caixas E aí eu não vou passar por Ponta Grossa Então eu fiquei muito chateada Mas Deus sabe de todas as coisas né Quando a gente entrega na mão dele A gente tem que confiar No que ele tá preparando pra gente E aí eu já tô mais alegre Já tô mais feliz Confiante Só esperando o momento certo Oh meu pai Mas enquanto não chega né Enquanto não chega o dia da instalação Das caixas novas Eu vou continuar limpando E organizando a minha caixinha aqui Que me serviu muito tempo Me serviu por dois anos Então eu não posso desprezá-la né Eu tenho que continuar amando E cuidando dela Gente eu vou limpar a minha caixinha E daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês Tá bom pessoal Beijo grande Fui pegar uma chave Pra tirar o parafuso aqui Da caixinha Que eu quero Reformar a frente dela E Não deu Aí eu fui ali Pedir pro colega ali Ver se ele tem pra me emprestar Aproveitar né Ai meus paninhos de prato Tão cheirosinho Tudo muito limpinho Graças a Deus Quem pegar essa caixa aqui Vai ficar feliz Eu tô aqui Vai ler um pouco de coisa por aí Então é isso galera Vou ver o que eu faço ali E daqui a pouco eu volto Pessoal Eu consegui uma chave Eu consegui uma chave Com Com o colega ali do lado É Porque essa chave A chave que eu tenho É essa aqui É fenda E eu precisava de uma Philips Aí deu certinho aqui ó Aí eu consegui tirar ali o Agora vamos Agora vamos Abastar Vamos alucinar Fica cheirosinho Porque esse produto aqui ó É muito bom E aí Agora vamos Até mais E assim ficou pronto. Vamos trabalhar Vamos ao passo a passo E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E vou passar para aquela ali Agora vou pegar as coisas que estão ali Vou botar tudo nessa E vou Finalizar também Vou ver o que eu consigo fazer naquela Espero que vocês tenham gostado desse trabalho meu É, agora eu vou guardar todas as minhas coisas que vai nessa caixa aqui E vou fazer aqui e vou fazer a outra Conforme dá, porque eu tô com um pouco de dor na escosta e tal Mas é assim pessoal, eu vou tentar fazer hoje Se eu não fizer hoje a outra, eu faço amanhã Mas tá aí, eu queria mostrar o trabalho pra vocês, espero que vocês tenham gostado Um grande beijo a todos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL